Você não vai acreditar quem é a esposa de Shai Suede, você vai ficar sabendo também que doença ela conseguiu superar. O ator Shai Suede é o nome artístico de Robert Shai Domingues da Rocha Filho, ele nasceu em Vila Velha Espírito Santo em 30 dos 6 de 92, é também cantor e compositor, faz parte da safra jovem de artistas que fazem sucesso em telenovelas. E para você, antes de detalharmos a carreira dele, de qual papel você se lembra do ator Shai Suede? Deixe seus comentários no espaço aí. O ator Shai Suede tornou-se conhecido ao participar da quinta temporada do reality show Ídolos, em 2010, terminando em quarto lugar no ano seguinte e foi chamado para ser um dos protagonistas da telenovela Rebelde da TV Record, onde surgiu a banda Rebeldes brasileira. Como cantor, Shai Suede lançou seu primeiro álbum solo em 2013. Ele foi para a Rede Globo em 2014, fazendo a novela Império. No mesmo ano, fez sua estreia no cinema no filme Lascados. A partir daí, a carreira do jovem ator se deslanchou, participando de várias novelas como Babilônia, A Lei do Amor, Novo Mundo, Segundo o Sol. No cinema, em 2019, o ator Shai Suede fez o papel do cantor Erasmo Carlos, no filme Minha Fama de Mal. Sendo bastante aplaudido pela crítica, o último trabalho de Shai foi na novela Amor de Mãe, vivendo o papel de Danilo ou Domênico, o filho perdido da personagem Lourdes, interpretado pela atriz Regina Cazé. E na vida pessoal, quem é a esposa do ator Shai Suede? Trata-se da atriz e modelo Laura Neiva. Eles se casaram no início de 2019, quando tinha 19 anos. Foi diagnosticada com epilepsia. Depois de muito tempo, ela desfez vários tabus. O principal deles é que uma mulher epilética não pode ter filhos. Prova disso é que Laura Neiva deu à luz a garotinha Maria em dezembro de 2019. A atriz estava grávida novamente. E vocês, conhece o ator? Agora ele vai fazer a novela Travessia das 21 Horas de Glória Pérez. E se vocês gostam dele, deixe no comentário uma nota de 0 a 10. Vamos agora para a última e muito triste notícia. Austin Stocker, um ator veterano que mais notavelmente estrelou o segundo filme de John Keper, Assalte, que estrelou com Pangria no filme de Black Splatoon, em 1975. Ele morreu nesta sexta-feira de insuficiência renal no cardicinai medical, em Los Angeles, e ele tinha 92 anos. Detalhes sobre a morte de Stocker foram compartilhados por sua esposa de 43 anos. Rob Stocker, em seu Facebook pessoal na noite de segunda-feira, Rob chamou Austin de O Amor da Minha Vida em sua homenagem. Infelizmente, perdemos esse talentoso ator que com certeza fará muita falta. Desejamos que Deus conforte o coração de todos e que ele possa descansar em paz.